Fala galera do YouTube, pra você que não me conhece meu nome é Alex e no vídeo de hoje eu vou falar pra você 5 curiosidades sobre o Photoshop Touch. Se você não teve nenhum contato com o Photoshop Touch ou não sabe o que é, resumidamente o Photoshop Touch é uma versão reduzida do Photoshop do PC para o celular. Com várias ferramentas que o próprio Photoshop do PC possui. O PS Touch foi descontinuado pela Adobe, empresa que é dona do Photoshop, e está sendo continuada por fãs, como o Mega por exemplo. Por esse motivo, você não consegue encontrar ele na Play Store, mas consegue encontrar versões dele disponíveis no Google, e é um aplicativo excelente. E a primeira curiosidade sobre o Photoshop Touch é que é possível salvar arquivos em PSD no PS Touch. PSD é o formato de arquivo nativo do Photoshop do PC, e esse arquivo é um arquivo editável e possui todas as camadas que você cria na sua arte. Pra salvar um arquivo em PSD, você vai abrir o PS Touch, você vai clicar aqui na setinha de compartilhar, vai clicar aqui em compartilhar, no arquivo aqui ó, você pode selecionar PSD. Clicou no arquivo, clica aqui em cima, clica em ok, e aí você pode compartilhar o seu arquivo em PSD salvo no PS Touch. Geralmente eu escolho um explorador de arquivos, e salvo o arquivo em PSD nele. E tá aqui o arquivo em PSD, eu vou só nomear ele, e agora eu vou abrir ele no PC pra você ver como é que ele abre no PC. Estando aqui no Photoshop do PC, eu vou procurar o arquivo aqui e vou abrir ele. Como você pode ver, tá aqui a arte, ó, e se eu clicar nela, ela vai abrir no Photoshop. Como você pode ver, tá aqui a arte em PSD, ó, editável, e numa qualidade bem top. A segunda curiosidade sobre o Photoshop Touch é que ele não trabalha com objetos inteligentes e sim camadas rasterizadas. Ah Alex, mas o que seria objeto inteligente? Objetos inteligentes são camadas que contêm dados de imagens rasterizadas ou vetoriais, como arquivos do Photoshop ou Illustrator. Objetos inteligentes preservam o conteúdo de origem da imagem com todas as suas características originais, permitindo que você faça uma edição não destrutiva na camada. Você pode dimensionar, girar, inclinar, distorcer, transformar a perspectiva ou deformar uma camada sem perder os dados, ou a qualidade da imagem original, porque as transformações não afetam nos dados originais. Basicamente, quando você adiciona uma imagem em uma camada de objeto inteligente, ela vai permanecer com o tamanho original que ela já tem. Então, mesmo que você aumente o tamanho da imagem ou diminua, você não será tão prejudicado na qualidade, a não ser que a imagem original que você usar tenha uma qualidade ruim, uma resolução ruim, porque o objeto inteligente preserva a qualidade original da imagem. Já a rasterização é a tarefa de converter uma imagem vetorial em uma imagem raster de pixels ou pontos, para a possível leitura do documento. Quando você usa uma camada rasterizada no Photoshop, você não consegue aumentar e diminuir sem que você perca a qualidade da imagem utilizada. Eu não sei se você já percebeu, quando aumenta a imagem ou diminui ela no PS Touch, a imagem perde a qualidade. Então, esse é o motivo. Terceira curiosidade. Você não consegue abrir vetores no Photoshop Touch. Eu procurei algumas informações sobre o porquê disso acontecer, mas não consegui encontrar nenhuma informação. Porém, quando eu tento abrir um arquivo em vetor do Illustrator ou em SVG, eu não consigo abrir ele no PS Touch. Já no Photoshop do PC, eu consigo abrir um vetor do Illustrator e até um arquivo em SVG também. A quarta curiosidade é que o PS Touch possui diversas versões continuadas por fãs, que funcionam em quase todas as versões do Android disponíveis hoje em dia. Eu uso o Photoshop Touch faz muito tempo e desde a versão do Android 8 que eu tinha até a versão do Android 10 que eu estou agora, o Photoshop Touch está funcionando numa boa. Então, ele está usável até hoje, mesmo tendo sido descontinuado pela Adobe. A quinta curiosidade é que o Photoshop Touch foi descontinuado por volta de 2015 e a Adobe deu uma quebrada nele, dividindo funções do PS Touch em quatro outros aplicativos diferentes. Se você quiser saber mais informações relacionadas a isso, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde o Paradoxo explica um pouquinho melhor sobre isso. E aí, gostou de saber sobre essas informações? Fala nos comentários se você já sabia delas ou tem mais alguma curiosidade interessante sobre o PS Touch. Deixa o like no vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque toda segunda ao meio-dia tem vídeo novo relacionado a design aqui no canal pelo celular. Até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho